Estudantes estão trocando o cobiçado curso de medicina pelo de agronomia, de onde saem com o emprego garantido. Tudo por causa do agronegócio responsável pelo recorde da balança comercial brasileira em 2004, e que tende a crescer muito nessa próxima década. Na sala de Pedro Henrique, quem sonhava com medicina ou odontologia, agora fala em trocar o jaleco de doutor por uma botina na roça. Estão mudando de curso pela facilidade e interesse de emprego que estão tendo nessa área. Em algumas universidades federais, como a de Uberlândia, o curso de agronomia já é o quinto mais procurado. No vestibular, serão 21 candidatos por vaga, mais concorrido que odontologia. A explicação para o entusiasmo na sala de aula está na crescente procura por mão de obra qualificada no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2003, o número de vagas na zona rural aumentou 18%. O agronegócio já emprega 17 milhões de brasileiros e ainda tem muito mais a oferecer. O Brasil é o único país do mundo que ainda tem 500 milhões de hectares a serem explorados na atividade agrícola. Então tem trabalho para todo mundo. Maurício pegou o diploma e entregou a carteira para ser assinada. Saiu empregado da universidade há seis meses. Havia 42 formandos na turma e desses 42 formandos, oito partiram para o mestrado e o restante do pessoal está no mercado de trabalho. Então estão trabalhando. Andrei formou-se há três anos. Já comprou terreno e carro e ainda se dá ao luxo de recusar propostas de trabalho. Cada dia que passa abre mais mercado e tem como você ampliar mais seu leque de trabalho. E com isso você descarta outras empresas querendo a sua prestação de serviço. Nós temos vagas que ficam abertas durante meses sem serem preenchidas. Num país como o nosso, que é um nível de desemprego que é uma coisa realmente diferencial do setor. Novas profissões que surgem em meio à crise do desemprego, que já atinge oito milhões e meio de brasileiros. Veja a seguir. No Brasil, 20 milhões de pessoas têm carteira assinada no setor privado e 7 milhões no setor público. A população economicamente ativa é de 80 milhões. É urgente buscar soluções para o desemprego e criar novas profissões que possam gerar renda. É o que vem acontecendo principalmente no setor de serviços. Veja como alguns brasileiros conseguem trabalho inventando o que fazer. A ex-vendedora notou que muitos clientes não compravam calças porque elas não tinham bainhas. Lica pendurou um cartaz na varanda e inventou o telebainha. Ela vai até onde está o freguês e quando o caso é urgente, faz o trabalho na hora. Eu tenho que fazer bainha, então acho que eu virei bainheira. Quem me vê andando com a molete, com a molete sem a mão, pode imaginar que eu sou a turma. Ainda menos convencional é o trabalho deste casal. Eles fazem lembranças para missas de sétimo dia. A maior parte do tempo enfrentam situações de tristeza. Mesmo assim, lembram de casos pitorescos. Sentidos bem desenvolvidos também ajudam na escolha da profissão. Patrícia descobriu com o bisavô o trabalho de degustação. A gente deve provar uns três meses desse dia. Uns 300 só. E envolve muito dinheiro nisso. Um caminhão de café, o preço de um apartamento. Então assim, cada dez xícaras dessas é muito dinheiro. Não pode nada. Da audição, seu Guido tirou o sustento há 35 anos. Ele assina mais de 100 pianos por ano. Aprendeu com um tio a ter concentração e paciência para conseguir a nota perfeita. O próprio ouvido pede isso. Me sobe, me sobe, velho. Ó, vem, mais um pouco. A doutora Bárbara é especialista em acupuntura e homeopatia. Atende principalmente a casos de estresse. Trabalha o dia todo, faz atendimentos de emergência à noite. Até aí nada demais. O curioso aqui é que os pacientes estressados são os cavalos da polícia militar. Agulhinhas para aliviar a dor nas patas do animal. A capitã veterinária cuida de 260 cavalos que fazem a ronda nas ruas de Belo Horizonte. Este tenta mover o funcionário. Ele está com sono. Então ele está querendo descansar. Está estressado. Está um pouquinho estressado, né? Um remédio homeopático que o paciente se acalma. Tomou? Tomou. Agora vai ficar calmo. Vai, vai dormir. Ai, que sono, meu Deus. O perfil do mercado de trabalho está mudando, mas sem exagero. Ou seja, ele está mudando na ponta moderna. É importante lembrar que tranquilamente dois terços da população ainda está ocupada em atividades tradicionais. E as mudanças estão atingindo apenas um segmento limitado. E o processo, isso é o mais preocupante, tende a ser elitizante no conjunto. Eu estou dizendo isso porque é um debate extremamente importante, né? A França baixou o nível geral da jornada de trabalho para 35 horas semanais, de maneira a que as pessoas trabalhem menos e se redistribua de maneira mais equilibrada entre toda a população o trabalho. O secretário de trabalho que era do Clinton ainda, o Robert Price, ele trabalha com a visão de que o assalariado, de maneira geral, está desaparecendo. Terá durado uns 200 anos essa forma atual de a gente alugar 8 horas por dia para fazer alguma coisa. Marcheteiro, chapeleiro, foguista de trem. 40 anos atrás, essas profissões eram incomuns. Hoje também correm risco de extinção o sapateiro, o peixeiro, o alfaiate, o amolador de facas e até o bancário. Exemplos do que o tempo é capaz de fazer no mercado de trabalho. Ô meu chefe! Esse foi o meu ajudante. Hoje é o ex-retor. Ah, que saudade! Membranças de uma vida sobre trilhos. A plataforma era de terra, sabe? A porta pequenininha. O senhor Norberto é a avô de Vanessa. O maquinista aposentado também trabalhou como foguista, uma função extinta, junto com os trens movidos a lenha ou carvão. Há uma semana, Vanessa, 16 anos, é estagiária. A empresa produz programas de computador. Ela faz contatos por telefone, pela internet. Tia da estagiária e filha do ex-maquinista, Luciana é contadora num banco e sente o emprego ameaçado. O computador vai fazer tudo. Vai eliminar várias, não só o computador, várias etapas, né? Na juventude do senhor Norberto era diferente. Ele rodou bastante até virar ferroviário. Se virava rapidinho. Uma oficina mecânica, uma padaria, uma farmácia. Eu já trabalhei em farmácia também, quando era garoto, né? Jornaleiro. O trabalho deu ao senhor Norberto condições de criar e formar cinco filhos. Luciana pensa nisso e anda pessimista. Meu pai chegava pra gente e eu falava, você tem que estudar, porque a gente vai precisar conhecer alguém na vida. Hoje eu não sinto saudades com meu filho. Hoje eu ponho em uma escolinha de futebol. Pra esse é um dia alguém na vida. Mas nessa também tem seus medos. Tem muita gente que terminou a faculdade, sabe, vem com o chão quente na rua. Acabou o tempo em que você primeiro estuda, depois trabalha, depois se aposenta. As profissões mudam durante a tua vida e nesse sentido você vai ter que fazer um tipo de um bordado durante a tua vida entre estudo, trabalho, requalificação, outro trabalho e coisas do gênero. Então nós temos que criar a flexibilidade da interação entre as atividades de formação e as atividades de produção. Profissionais altamente qualificados. Para quem quer estar empregado no futuro, essa é a maior exigência do mercado. As pessoas não terão mais carreiras, mas uma sucessão delas. E poderão exercer uma, duas, três, até mais atividades conjugadas. Não existirá mais a fidelidade com as empresas, mas com o desenvolvimento de projetos. A procura por emprego será contínua, mesmo para quem já está empregado. E as universidades começam a se preparar para essa nova realidade, desenvolvendo cursos que preencham as demandas, transformando a informação em oportunidade. O Sala de Notícias de hoje fica por aqui. Tchau!